Música Bem, nós estamos aqui com toda a equipe da Secretaria de Infraestrutura, pessoal da Terraplanagem, a comunidade junto, fazendo um levantamento de todo esse bairro do Alto Bela Vista para que a gente possa iniciar um trabalho aqui que eu vou chamar de uma ação, uma ação o bairro está no grale. A gente vai começar a trabalhar aqui com o pessoal da encanação, estamos vendo aqui a logística de Pissarreira para que a gente economize também nesse translato. Vamos fazer um trabalho aqui de limpeza de todas as ruas, o pessoal da limpeza pública, iluminação pública vão estar aqui também. E é uma ação conjunta, nosso prefeito Ivo pediu para que a gente entrasse com força total neste bairro e a gente vai fazer bairro por bairro desta maneira. Toda a equipe, fazendo a logística, tirar todo o lixo, o expurgo, fazer uma base boa, trabalhar com uma pissarra de qualidade dentro da comunidade para que a gente possa fazer um belíssimo trabalho. Observamos algumas das ruas canos expostos. O que tem preparado para essa situação? A Javista pode gerar algum problema nesse sentido? Nós vamos trabalhar com antecedência e preparação. Nós estamos aqui analisando justamente isso, os pontos onde esses canos estão expostos e vamos estar preparados também com canos aqui. Caso venha acontecer um quebrar um cano, alguma coisa, porque nós vamos trabalhar com máquinas pesadas e pode acontecer, pode, mas nós vamos estar preparados para que a gente possa já resolver de imediato essa questão desses canos. Como é que tem sido o diagnóstico, analisado até o presente momento? Até o presente momento a gente fez a metragem das ruas, sabendo quantas ruas tem neste bairro para a gente também trabalhar, vamos trabalhar literalmente com organização. Tem, por exemplo, esta rua que a gente está aqui, ela tem muitos canos expostos, então a equipe de encanação vai começar aqui. A rua posterior, ela está melhor, é uma rua que já foi trabalhada, então ela está melhor. O maquinário vai começar lá, porque não tem risco de quebrar um cano. Terminando lá, o pessoal da encanação já terminou aqui e a gente vem com o pessoal da terraplanagem trabalhando com segurança, compromisso para que a gente possa fazer um trabalho de belíssima qualidade aqui no bairro. A gente observa algumas situações que parecem crateras, meio às ruas, tudo isso derivado do forte inverno? Além da derivação de um forte inverno, essa rua, por exemplo, é a mais crítica que a gente está, ela tem um fluxo de água muito grande. E a gente já está pensando também nessa questão da drenagem, da questão de tubos maiores, para que a gente possa literalmente resolver essa questão do assoreamento aqui desta rua através das fortes chuvas e água que desce ali de cima do Alto da Vitória. A gente tem uma proximidade muito grande em relação ao bairro Alto da Vitória, Vila Nova 3 e Bela Vista. Já dá para saber quantas ruas exatamente pertencem ao bairro Alto da Bela Vista? O Alto da Bela Vista, nós temos aqui quatro ruas nessa situação aqui, na horizontal, e temos duas nesse sentido. Então a gente já está bem encaminhado aqui fazendo esse levantamento. Para segunda-feira, a gente vir com força total e bem organizados para que a gente possa terminar o Alto da Bela Vista. Qual é o objetivo da equipe? O objetivo da equipe é trabalhar com compromisso, dedicação, rapidez e eficiência. Qual é o objetivo da equipe? A CIDADE NO BRASIL